Na Bahia, o Ministério Público Federal denunciou seis pessoas por sonegação de aproximadamente 27 milhões de reais. Seis pessoas, entre sócios e funcionários de empresas de câmbio, foram denunciadas pelo Ministério Público Federal na Bahia por sonegação fiscal. Segundo o MPF, a quantia omitida pelo Grupo de Imposto de Renda e Contribuições chega a quase 27 milhões de reais em valores não atualizados. Durante as investigações da Receita e Polícia Federal, foi constatado também que o dinheiro movimentado era proveniente de Caixa 2 e que pelo menos uma das empresas dos denunciados foi criada e mantida em nome de Laranjas. A pena para este tipo de prática varia de dois a cinco anos de reclusão, além de multa. A punição neste caso pode ser aumentada de um sexto a dois terços por haver crime continuado.